Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Toyota Expoente Bragança Paulista Vou mostrar pra vocês essa RAV4 modelo 2024, motor 2.5, 4 cilindros de 16 válvulas, junto ao motor elétrico Então são dois motores, o carro é híbrido, é o híbrido mais completo da marca E muita segurança galera, vou mostrar todos os detalhes pra vocês desse carro que custa 245.520 É configurado aqui nesse branco, tem várias cores disponíveis Então tem o cinza, o prata, o preto, o azul e esse branco aqui O cinza é bem bonito desse carro também, tem outro modelo, vou filmar depois pra vocês O cinza lembra bastante a cor da roda, fica bem ornando Essa roda aqui eu achei perfeita a cor dela galera, muito linda mesmo É um cinza bem fora do padrão aí, que é pintado as rodas aqui no Brasil Os carros vendidos aqui, porque normalmente é esse tipo de cinza, como eu já falei Inclusive até eu já filmei esse carro aqui no modelo 2023, essa aqui é o 24 Então já tem vídeo dela aí no canal Bom, eu vou deixar os contatos na descrição como sempre Então quem quiser qualquer carro da marca pode chamar no WhatsApp Vou começar aqui com os detalhes externos O que chama a atenção é que ela parece ser um V6, pois tem duas saídas de escape Porém o motor é 2.5, 4 cilindros convencional Mas mesmo assim, perfeito aqui Parte de escape aqui Saída funcional Sensores na frente e atrás Estacionamento A câmera 360 com uma qualidade muito boa E simula muito bem Tem uma demonstração Uma função de demonstração bem bacana Que ela simula quando estivesse dentro do carro Com a visualização externa Bem fora do padrão Tem vários tipos de opções que as marcas colocam Mas esse aqui é bem específico A primeira vez que vocês vão ver Esse tipo de mostrador da câmera 360 Quando eu entrar ali eu já mostro logo de início para não esquecer Então aqui ó O eje de posição convencional LED na verdade E o restante do convencional Tem esse prateado aqui Aí ó Black piano Abaixo do aerofólio Antena Shark mais acima Vou vir desse lado aqui galera Os pneus são Bridgestone A medida é 225 Perfil 60 Roda 18 Freio a disco nas 4 É a portinhola desse lado aqui Vale ressaltar que tem Isolamento acústico Aqui na caixa de roda traseira Então Carpetezinho Para melhorar o isolamento acústico Os cromados aqui Acima do vidro Rack de teto no black piano Teto solar panorâmico Então tem o fixo atrás E o solar ele vai por cima Vale ressaltar também Que tem a presença aqui Então com sensores Na porta Ciliar de ponto cego Rebatimento dos retrovisores elétricos Repetidor de seta Câmera 360 aqui mais abaixo Olha só esse ângulo Ela tem traços quadrados Que dá um charme imenso Vale ressaltar também Que o conjunto óptico aqui na frente Já é tudo LED Diferente de trás Que tem setas convencionais Incandescente Aqui não É tudo LED Então desde o DRL Seta Luz alta e baixa Neblina Os sensores aqui Eu destaque Assim como a câmera E o sistema de auxiliar De frenagem Completo Então Frenagem Faixa Ali Mais acima O que chama atenção De fato é o design Desse carro Que é bem Diferente Muito bonito mesmo Bom vamos entrar nele Começar pelo acabamento de porta Que é um macio Bem Realmente bem macio mesmo Tá É um soft touch Muito caprichado Chega Normalmente esse tipo de estofado Aqui macio As marcas colocam só No encosto aqui Só que a Toyota Ela deixa por completo Aqui Por isso que eu acho Um diferencial imenso É a função de rebatimento Aqui também convencional O set do banco Do banco do motorista Pelo menos aqui É elétrico Dez memórias aqui E eu vou mostrar aqui Galera Que a porta de trás É a mesma coisa Não é só a frente não Então O macio Bem macio mesmo Na parte superior Também é presente Nas portas de trás Além de toda Essa parte aqui De encosto também Os airbags É os do banco Os da frente De joelho Então eu até sempre Coloco de joelho Também tem um destaque Bom Aqui vale ressaltar Um volantão Todo no curo Daí tem aqui As aletas Para reduzir E passar marcha Eu já vou colocar A câmera aqui Galera Para vocês verem O diferencial Que eu falei Aqui no caso É isso aqui Ah O tetão Aberto Eu vou fechar também Para o isolamento Acústico máximo Função um toque Obviamente Perseando Eu não vou fechar não Para ficar mais clarinho Aqui Então eu vou botar aqui A câmera Vocês podem ver Que ó Ele tem esse mostrador Aqui Ó Atrás Então ele simula De dentro do carro Mesmo Não de cima Então eu achei Muito bacana Isso lógico Se você quiser parar Ah Deu um toque Ele vai por cima Também Olha aí Que bacana Deixa eu ver aqui Vou ter que pegar Só o macete Mas ele para Ah não Tem aqui Pausa galera Você dá pausa Está vendo Estou com curiosidade De visualização Então ele fica paradinho Muito bacana Muito bacana mesmo Esse tipo de mostrador Aqui tem um pausa Também Então facilita demais Na hora de estacionar Passar confiança Muito top Bom O cheiro do carro Nem se fala Pensa num carro Com cheiro gostoso Mesmo De Ó Tudo macio Acabamento premium Mesmo O melhor de tudo Numa marca De muita segurança Os airbags É na coluna A Eu ia falar na coluna B Mas aqui A tela sempre prioriza Na frente Eu acho muito mais seguro Também As porradas sempre Vêm de frente Quando acontece acidente Então Armando daqui Eu acho um pouco Mais seguro Ó O painel instrumentos Ele marca 220 Ele é todo no digital Aqui esse central E aqui no palitinho A marcação de De força Quando você acelera tudo Ele vai aumentando Aqui força E com meio pé Ele usa o modo eco Aqui O combustível E aqui a temperatura Do motor a combustão Bom As configurações Aqui é bem parecível Com qualquer Toyota Né Então Esse primeiro aqui Tem indicação de pontuação De economia E tudo mais Aqui Os auxiliar de condução Né Então Radar pronto Frontal Aqui vale ressaltar Que tem A rádio Parte da bateria Né A tração também Ó Aqui configurações Então para desacionar Os auxiliar de condução E tudo mais E aqui mensagens Que no caso não há A multimídia Eu achei super precisa Tá O toque dela Ó Muito preciso Tá E rápido Responde muito bem Volume aqui Então ela é bem Simples né Assim Não tem botões lateral É só o volume Aqui é bem minimalista Que se torna até bonito Tá E os botões aqui No digital né Então as configurações Em si do veículo Ó Aqui na verdade Configurações gerais E aqui do veículo Tá Navegação Rádio E aqui O O mapa Ar-condicionado digital Dupla zona Ó O botão start stop aqui Vale ressaltar Que ele tem Ele tá no modo Convencional né Sincronizado Então começa ali no mínimo Nos Dezessete graus Quando você aciona o dual Ele vai individual Então Nossa o botão aqui galera Botão com muita qualidade É tipo uma borrachinha aqui Tá Dá um prazer imenso De mexer aqui ó Realmente Que botão Realmente Diferente galera Muito prazeroso De mexer Aqui também ó Vale ressaltar Que ele vai macio Tá Não só O botão é macio aqui O volume Ele é macio Com uma borrachinha Mas ele Ele gira de uma forma Bem gostosa Enfim Controle de tração Aqui desliga Aquecimento dos bancos Né Low e high Resfriamento Né Aqui Tomadinha 2V USB Carregamento Por indução Aqui eu gostei demais Dessa alavanca também Achei super bonita O jeito dela Troca as manuais Troca as manuais Aqui também No modo esporte E aqui que é o legal O modo normal Ele fica azul O modo eco Verde E o esporte Vermelho Tá Então ele muda ali A cor também do painel Ó Fica verde E o normal azul Sem cor né O trail aqui também Então Fica no botão separado Função Hold Freio Estacionamento Elétrico Modo 100% Elétrico Tá Modo EV Prateado aqui A chave Dela Ó Como é que tem duas chaves É Iluminaçãozinha aqui no porta Objetos Apoio no couro Couro bem gostoso também Mais USBs do tipo modernos Só que aqui é do tipo C Ali é do tipo A E aqui é o convencional Tipo C Vale ressaltar também Que tem isso aqui Porta objetos Caimento suave Porém não tem iluminação Ah galera E outra coisa É marrom tá Aqui a parte dos porta objetos A iluminação aqui também Então aqui e aqui também Tá Bom Retrovisor fotocromático Porta óculos As iluminações aqui São LED E a persiana E o teto solar A abertura e fechamento Fica aqui Tá Espelho também Com iluminação LED Alça de apoio pra todos Tá Realmente um carro Ah galera O conforto do banco Muito bom também É Toyota é isso galera Conforto e segurança Os principais destaques Tá Não tem muito o que ficar falando De outros tópicos Já que os principais São esses daqui né Realmente isso aqui são os A coluna A também Não é tão grande Isso é bom na questão De visualização Tem esse vidrinho Separadinho aqui Então melhor do que Uma coluna fechada Que tamparia a coluna A Aqui a visualização Olha só pessoal Estou aqui na parte de trás Pensa num carro confortável Realmente dá vontade De viajar aqui atrás Muito confortável Os carros da Toyota Tem um conforto imenso Nos bancos traseiros Então um Corolla Cross Essa RAV4 aqui também Então são dois carros Que eu acho bem executivo mesmo Posição eu acho muito boa Aqui atrás Então Maciou o toque Como eu falei Por todo canto Você encosta Encosta aqui de braço Desporta copos Mas assim O que mais chama atenção É o conforto do banco A posição O posicionamento do banco Ele é muito gostoso Espaço excelente Eu tenho o I74 É grado pra mim O banco da frente Aí a conveniência Tem esse tetão aí Panorâmico Que é o fixo traseiro E o solar Da frente Que vai por cima Quando abre Eliminação LED Aqui atrás também Daí tem Saída de ar E dois USBs Do tipo Moderno Então esse é um destaque também Porta revista Somente na direita Mostrar um pouco melhor Pra vocês Valem ressaltar Que ele tem Um rebatimento 60x40 também Ou seja Esse pedacinho aqui Que eu tô sentado aqui Ele rebate Separado Desse outro aqui Inteiriço Bom A abertura Da Daqui do porta-malas É elétrico E tem também No botãozinho Lá na parte interna Você pode abrir Lá apertando Lá por dentro também Pra fechar aqui O botãozinho Então aqui são 580 litros Realmente excelente Porta-malas Ledzinho aqui atrás Também Stepzão Do estilo Fininho Temporário Olha aí Fixações lá na frente Realmente Excelente Porta-malas Tomadinha Dos voltos aqui Mais fixações Atrás Certo Pra puxar Também tem Essas duas Alças Mas tem um botão Elétrico ali Pra fazer O funcionamento Mais facilitado Essas aqui são As médias de consumo 17.1 Cidade Estrada 14.5 Os carros Híbridos Normalmente São mais econômicos Na cidade Mesmo E autonomia Sempre melhor Km em litro Também melhor Cidade Porque os motores Elétricos Trabalham Sempre Mais em Tem eficiência Em saída Então consegue A boa média De consumo Olha aí Potência Do motor A combustão Motor elétrico De 120 Na verdade Esse carro Tem 3 motores Elétricos E 1 a combustão Então os motores Elétricos Aqui da dianteira Ele tem uma potência De 59.5 cavalos E 10 de torque Então na verdade 10.3 Então cada um Tem essa potência Já o motor elétrico Traseiro Ele tem 54 cavalos E 12.3 de torque O motor a combustão Ele é um 2.5 4 cilindros De 16 válvulas Aspirado Usa injeção Direto e indireto Certo Daí A aspiração É natural Potência De 178 cavalos E o torque De 22.5 kg Força metro Olha aí A manta no capô Aqui A tampa É O acabamento Aqui em borracha Então Esse aqui é o destaque Olha aí Os motores juntos Esse carro Faz uma oração Impressionante 8.1 segundos Tem velocidade final Em 180 km por hora Isso é muito bom Na verdade Ela é limitada A 180 Mas assim Até chegar em 180 É muito rápido Pesa 1700 kg Mais ou menos É um carro relativamente pesado Então Isso faz com que Mesmo sendo pesado Ele tenha muita eficiência De 0 a 100 Porque os motores elétricos Têm todo esse trabalho A tração No caso Ela é integral Sob demanda A caixa de câmbio Ela é uma CVT De 6 velocidades Mas assim Motores elétricos Aqui na frente Um atrás Então consegue Uma potência boa Um desempenho bom Por ter a tração Nas 4 Então a arrancada dela É muito boa Realmente Autonomia média É o seguinte Tanque de combustível É 55 litros Faz 941 km Com tanque Cidade E estrada 798 km Com tanque Quase 800 Estrada Realmente muito bom A autonomia do carro Certo É isso aí Visto para vocês Quem gostou Deixa o like Escreve e comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu